O projeto é uma exposição itinerante, o nome dela é Expo Rio Bairros, ela começou no ano passado, esse projeto teve cinco anos de pesquisa, e ele envolve uma pesquisa histórica sobre os 161 bairros do Rio de Janeiro e a formação das suas bandeiras, a criação das suas bandeiras. Em 2009, o meu filho com 14 anos, ele teve essa ideia de conhecer a história do nosso bairro, o bairro Jacaré, curiosidade dele em si era saber se o nome do bairro era devido ao réptil, e na época eu não soube dar essa resposta para ele, fui fazer uma pesquisa sobre o bairro, e quando eu passei para ele, que na realidade era um nome indígena, ele ficou encantado com essa história, e ali fez o desafio de pesquisar a história dos outros 160 bairros da cidade, e esse trabalho em conjunto com o meu filho levou cinco anos, e agora a gente circulou a cidade fazendo essa exposição para que os cariocas também possam conhecer um pouquinho de cada canto da cidade, de cada bairro em particular da cidade. Essa exposição já percorreu mais de 30 bairros da cidade, já foram mais de 30 mil pessoas que já tiveram a oportunidade de vê-la. A reação é bastante interessante, vem de surpresa em saber que o seu bairro tem uma proposta de ter bandeira, como também de conhecer a história dos bairros, esse período aí de um ano eu percebi que o carioca ainda não tem ainda enraizado nisso, essa questão do resgate da história dos seus bairros, mas é uma coisa que está começando a mudar, nas exposições eu sempre converso muito com as pessoas, sempre ouço muito o que elas também tendem a acrescentar em relação aos bairros dela, então vejo que é um conceito de cidadania e civilidade que aos poucos está começando a pegar um corpo junto com o carioca. Eu acho que o fator mais importante é a questão mesmo de resgate. Quando você apresenta um símbolo cívico, uma data representativa do bairro, aniversário do bairro, eu acho que os moradores se envolvem mais com os problemas do bairro, passam a zelar mais pelo bairro, quando ele vê um símbolo que representa ele, que tem uma história por trás, que nada surgiu por acaso, mas houve todo um conceito de construção, eu acho que isso faz com que ele passe a proteger mais o local onde ele mora, e é um conceito do exemplo, eu estou dando um exemplo aqui protegendo uma rua do meu bairro, outra pessoa também vai proteger a rua do seu bairro, daqui a pouco a gente tem um quarteirão protegido, daqui a pouco a gente tem um bairro protegido, daqui a pouco chega numa cidade. A visão que eu tive era partir do micro para poder alcançar o macro, vindo dos bairros para alcançar a cidade, depois da cidade e o estado chegando até mesmo ao país, ao Brasil. Foram três etapas, a primeira etapa foi visitas que eu fiz aos órgãos da prefeitura e do estado, Instituto Pereira Passos, Arquivo da Cidade do Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, IBGE. Nesta primeira etapa eu percebi que muitos bairros da cidade, que não são bairros tradicionais, tem pouco material, tem pouco acervo histórico nesses locais, sobre esses bairros de uma forma específica. Depois eu parti para uma segunda etapa, que foi colher exemplares sobre a história do Rio Antigo, Rio Colônia, isso nos Cebos. Consegui aí comprar aproximadamente 250 livros sobre a história do Rio Antigo e dali eu consegui extrair muita informação. depois eu passei para a terceira e última etapa, que foi fazer esse trabalho em loco, em campo, indo em alguns bairros da cidade, percorri 85 bairros para conversar com os moradores mais antigos e através dessa troca de informação, consegui resgatar um pouquinho mais daquela história. Então assim, foram três etapas distintas que consegui reunir aproximadamente 5 mil páginas de material e com esse material depois eu fui fazendo um resumo, que acabou gerando depois no livro, que conta uma breve história dos bairros carióticos. Bem, a gente reparando aqui, nessa criação dessa bandeira, nós temos como uma cor padrão, o amarelo, que é uma referência à aldeia de Índio e Tamoios, que ficava exatamente naquela região, nesse bairro. Nós temos também essas ondas, essas lixas onduladas, marrons, claro e escuro, que representam uma das origens do nome do bairro, que era Lô do Lama. O outro detalhe importante na imagem é esse pássaro, que na realidade é um pássaro que se chama Iuma ou Ayuma, que é uma outra possibilidade para o nome do bairro, já que na época existiam diversos espaços naquela região. E nós temos também aqui a coroa, a imagem da coroa, pelo fato do bairro ser chamado de Real Freguesia de Iuma. Então, quer dizer, eu peguei alguns elementos da história do bairro e fui colocando esses elementos na bandeira para fazer a composição dela. Em relação à criação das bandeiras, como havia falado anteriormente, fugi um pouco da questão da heráutica, da vetsilologia, me atentei pela questão histórica, cultural do bairro. Mas interessante, porque por trás desse processo de criação tem a questão do design, da estética dela e da criação em si num processo de vetorização. Uma vez que, para se fazer ela depois em escalas, tem que ser um material vetorizado. Para isso, em 2010, eu fui fazer um curso de CorelDRAW, exatamente para aprender a mexer num programa de desenho gráfico, para poder ser feita a criação dessas bandeiras. O interessante, o que eu vejo na exposição, é que muitas pessoas começam a adotar esse símbolo e muitas pessoas me pedem uma bandeira para poder colocar na sua casa, para poder colocar na porta, para poder colocar numa mesa, numa estante. Eu acho que é aquele conceito que existe até nos Estados Unidos, de todas as casas terem uma bandeira acheada com a bandeira do país. Acho que isso é um conceito que pode acontecer no Rio de Janeiro, porque eu tenho uma procura muito grande pela bandeira em si, em pano, em formato de bandeira de mesa para a pessoa ter na sua casa. O processo de criação do livro foi um processo bem interessante. O objetivo do projeto não era em si fazer um livro, escrever um livro, mas era fazer uma exposição para que as pessoas conhecessem a história dos seus bairros. no entanto, a primeira exposição que nós realizamos no Largo da Carioca, no dia 19 de novembro do ano passado, dia bem específico, dia da bandeira, nessa exposição nós não estávamos com livro. Foram os próprios cariocas, os próprios moradores da cidade que deram essa ideia de ser feito um livro para que eles pudessem em casa ter um material de consulta sobre os bairros da cidade. Na época eu até fiquei com aquela dúvida na cabeça. Será que entre a pessoa ver uma exposição e comprar um livro, será que realmente vai ter esse efeito? Que uma coisa a pessoa vê a exposição e outra coisa ela comprar um livro. Será que realmente tem um apelo temático para a venda? Mas resolvi estar criando essa possibilidade de fazer um livro. Procurei, procurei na época duas editoras, apresentei o projeto, foi aprovado o projeto, só que ficou inviável o investimento para ser feito o livro. Da primeira edição eu teria que pagar 15 mil reais para poder ser feita a primeira edição do livro e no momento eu não dispunha disso. Então resolvi mesmo comprar material, duas impressoras a laser e preparar todo esse material em casa. Então é tudo feito de uma forma artesanal, é de uma forma familiar, é a família que prepara todo o livro de um dia para o outro, é preparado para ser vendido no outro dia. E esse livro tem 182 páginas e há oito meses fazendo esse trabalho a gente já conseguiu alcançar a marca de 3.500 entradas vendidas. E quando eu não consegui apoio institucional para a realização de um concurso, que essa é a ideia principal, eu tomei a decisão de criar as minhas propostas. E essas propostas agora estou vendo que está havendo uma adesão da sociedade, está tendo a participação da sociedade, dando também as suas opiniões. E aí E aí E aí E aí E aí E aí